Saúde a todos e agradeço o empenho do Departamento para o Desenvolvimento e Formação da Câmara Municipal de Lisboa, ao Hélder, à Vanessa e à doutora Luísa Dornelos, por todo o apoio que nos têm dado, porque o arquivo, sendo uma instituição que preserva a web, tem o maior interesse em que a comunidade esteja envolvida e estas colaborações são uma forma excelente de o conseguirmos. Sendo assim, e estando tudo pronto, penso que estarão a ver a minha apresentação. Confirmo-me, por favor. Tudo bem, Ricardo. Arquivar a web face a você mesmo. De facto, era uma coisa que não podíamos dizer há 10 anos, porque estas ferramentas mais fáceis de usar só a partir de 2015 que surgiram, tal como esta que vamos usar hoje. Como dizia, o arquivo é um serviço público da FCT, que tem por missão preservar a web portuguesa e podem encontrá-lo disponível em http.arquivo.pt e saber que nós estamos ali no campus do Lunec, na Avenida do Brasil, em Lisboa, sempre ao dispor também para saberem que é um arquivo digital com presença física. O objetivo desta formação é todos nós, no fim, conseguirmos utilizar ferramentas do WebRecorder.net para guardar páginas web no nosso computador num formato normalizado. E vamos conseguir, com certeza. Tenho esta agenda, vamos ver como vamos cumpri-la. Uma pequena introdução a alguns termos úteis. E depois uma segunda parte mais longa. É um tutorial em que vamos aprender a instalar. Vamos experimentar alguns casos de gravar e reproduzir páginas localmente no nosso computador. e depois, no final, vou fazer um comentário que já sabemos o conteúdo, o papel das comunidades locais na preservação dos conteúdos web. Já sabemos, é importantíssimo. Então, a introdução. Para que serve gravar uma página web? Serve para isto, para termos uma memória do que foi, do aspecto que tinha. Neste caso, podem ver o confronto, lado a lado, entre dois aspectos gráficos, mas também do conteúdo da Câmara Municipal de Lisboa, no seu website. Ferramentas podem ser alguns termos que precisamos de saber. E é muito importante termos um vocabulário próprio para correspondermos mais exatamente às vezes ao que as aplicações nos pedem. Por exemplo, um URL. Um URL tem esta formulação, que pode ser mais longa se for numa pasta específica, mas um URL tem http, dois pontos, barra, barra, pode ter o S ou não ter. É o endereço do site com http. Isto porque hoje em dia os dispositivos que nós usamos, os mobiles e tudo, já nem nos deixam ver o URL, simplesmente nos dão botões para carregar. Ora, para a gravação da web, tudo se baseia no URL, que quer dizer um uniforme resource locator, portanto, o identificador que nos diz onde é que está um conteúdo. Um conteúdo que não tenha um URL não se consegue gravar. E tudo o que nós precisamos é de um URL ou muitos, muitos, para podermos gravar o que quer que seja. O HTML é a linguagem em que são escritos os sites. Uma das, juntamente com o CSS, o JavaScript, por baixo de um belo site está muitíssimo código escrito em HTML e isto que vos disse. Portanto, um browser. Um browser é, de facto, o software onde podemos ler os sites. Hoje em dia, a informação passa, sobretudo, sobre browsers. Não pode ver o site porque o seu browser não está atualizado. Certamente já tiveram esta mensagem. E, finalmente, esta última linha é o formato WARC, que é o formato das páginas web arquivadas. Quando queremos guardar uma coisa web gravada para o futuro, o ideal é neste formato. Adiante. Se calhar estou a dar-vos muito conteúdo logo no princípio, mas são as bases. Uma preservação, como deve ser em qualquer sistema, não é só na web, tem três fases. Entra, armazena e depois disponibiliza. No nosso caso, a entrada é pela gravação, em que gravamos sites, armazenamos, damos-lhe um tratamento e depois disponibilizamos. E é isto que vamos fazer. Vamos utilizar, para gravar as páginas, para aquela primeira bolinha, uma ferramenta chamada Archive Web Page. O Archive Web Page cumpre este fluxo. Grava, depois nós conseguimos tirar de lá um ficheiro que armazenamos, e depois o próprio Archive Web Page consegue também reproduzir. É tudo o que nós precisamos. Sendo assim, vou só mostrar. Isto é o meu ambiente de trabalho. E no meu ambiente de trabalho eu tenho este fluxo. Ou seja, tenho o Archive Web Page instalado. Eu gosto muito da aplicação desktop, que hoje não vamos usar, mas eu tenho o Archive Web Archive instalado aqui no meu computador. Do Archive Web Page eu consigo extrair uma pasta, e assim começo a constituir o meu arquivo da web local. E esta ferramenta permite-nos ler as gravações que nós fizemos. É como tudo em que façam uma ferramenta de gravação, há sempre outra que faz o reverso, que é dar-nos aquilo que gravou. Portanto, a primeira coisa, como é que instalamos esta extensão? Vamos usar a versão extensão no nosso web browser, deste Archive Web Page. Para ser simples, vamos ao Google e tentamos encontrar webrecorder.net, que é um grupo que desenvolve este software magnífico, espantoso, que permite a qualquer pessoa gravar a web. E cá está a ferramenta que nós precisamos. Eles têm várias. Nós vamos usar Archive Web Page. Dentro do Archive Web Page vamos escolher, e simples, como vêem, vamos instalar a extensão a partir do Chrome Web Store. Portanto, não sei se estão habituados a instalar extensões, mas vão à loja, vão ao Chrome, à loja do Chrome, e ali têm a extensão. E pronto, como vêem lá em cima, acabaram de instalar, já têm lá um pinozinho, que agora desapareceu, mas eu vou, na gestão das minhas extensões, colocar ali um pino, um alfinete, e já começamos a ver a nossa ferramenta de gravação lá em cima na barra do nosso browser. Muito simples. Não há problema, porque depois podem remover. Eu sei que a instalação é difícil, já podem depois experimentar no vosso computador, à medida que vou desenvolvendo este tutorial. Eu vou repetir, porque há muitas pessoas que não têm o Chrome e usam o outro browser. Eu vou experimentar com o Edge. É exatamente a mesma coisa. Tentam encontrar no webrecorder.net esta ferramenta e instalam da mesma forma. Para quem tem Mac, podem instalar o Edge no Mac e, assim, instalar esta extensão para o Web Browser. É desta ferramenta que nós precisamos. Estou já a pensar que... Portanto, lá em cima estão a ver que já tem a bolinha da extensão instalada e podem já entrar. Clicam, entram naquela casinha e já temos a primeira interface pronta para começarmos a trabalhar. Muito simples. E é isto que vamos fazer já a seguir. Portanto, o Archive Web Page é uma ferramenta que só funciona em Chrome, mas, como veem, pode instalar também o Chrome nos Mac e, se for em Linux, também tem o Chrome e tem várias formas para instalar esta extensão. Se fosse presencialmente, perguntaria se entenderam bem como instalar. Porque, se não, esta é uma parte tão importante que repetiríamos como instalar a extensão. Portanto, o Web Recorder, vou até repetir aqui esta parte dada a sua importância. vão a um site que se chama webrecorder.net e, dentro do webrecorder.net vão encontrar esta extensão para browser onde a podem instalar. Foi só um pequeno resumo. Adiante. Vamos, então, começar a gravar uma página. Para começar, estamos a usar esta ferramenta na versão extensão. Vamos lá ver. É muito simples. É uma interface simples, mas só com a habituação é que nós conseguimos trabalhar. Vamos lá cima. Entramos por aquele sinal de uma pequena casa. Quando nos perdermos, vamos lá sempre ter. E a primeira coisa que vou fazer é vou criar uma pasta para começar a gravar os meus conteúdos para uma sessão de gravação. e nesta pasta que eu vou demonstrar vou muito simplesmente gravar uma página. Já tenho a pasta e nesta aplicação, isto é interessante, o botão de gravação é azul. A imagem de marca do Arcavo Appage, o botão de gravação é azul. Arregam, querem gravar e agora vão escrever o URL, por exemplo, do site da Câmara Municipal de Lisboa. H-A-T-T-P-2-Pontes barra barra lisboa.pt O URL tem que ir bem escrito. E mal começam a gravar, a página já está gravada. Portanto, quando veem que a página está gravada só tem que reparar que já tem aqui 4 megas gravadas uma página e dentro da página também somos informados que temos outros sem URLs. Paramos a gravação e gravamos a primeira página a primeira página está gravada e agora podemos ver o resultado do nosso trabalho da nossa gravação eu gosto sempre de ir àquela casinha lá em cima fazer este percurso e ver a página que eu gravei portanto esta extensão grava e dentro da própria extensão já podemos ver basta clicar aqui e vejo a reprodução da página que eu gravei e como vê já tem uma data diferente isto já foi gravado ontem gravei e agora vou extrair, vou fazer o download para o meu ambiente de trabalho e eu tenho insistido muito nesta parte que é adquirir os fecheiros que gravamos para o meu computador localmente para aquilo que eu chamei o meu arquivo web local eu vou fazê-lo em dois formatos que esta aplicação nos dá um que tem as coisas preparadas para serem reproduzidos aqui no arquivo webpages e outro que é mais que tem menos coisas mas que é mais compatível com os arquivos da web do mundo cá estão os fecheiros que eu fiz a download gravei uma página e gravei também tenho esta versão esta última aqui em baixo que eu querendo posso enviar para o arquivo .pt porque é compatível simples como isto agora perguntam gravar várias páginas vamos continuar esta é uma aplicação clique a clique entro lá em cima carrego na casita e para esta segunda demonstração vou criar uma nova pasta com uma outra sessão de gravação carrego no botão azul para gravar ponho ali o URL da Câmara Municipal de Esboa e vou dar vários cliques não um mas vários reparem que aqui nesta caixinha somos informados do que está a acontecer vou clicar na página cidade vou clicar outra vez na página andar aqui para baixo para ter certeza que está tudo gravado vou clicar outra vez na página cidade ambiente que já tem um URL diferente na página do bem-estar animal e tenho com estes cliques adicionais quatro páginas além daquela inicial sete megas e pouco mais portanto parei a minha gravação vou ver seguindo aquele percurso casita vou ver as minhas gravações reparem que eu cliquei duas vezes naquele botão cidade e tenho essas páginas gravadas duas vezes e assim que acontece cada clique fica um registro do meu clique portanto agora vou ver o que é que acham que vai acontecer quando eu clicar aqui neste link ambiente exatamente segundo esta regra não cliquei não ficou gravado a lógica desta muito simples nesta bem-estar animal naturalmente vou ver porque foi algo que o gravei reparem que isto é uma data passada portanto isto já é uma página histórica o conteúdo não mudou mas foi gravada ontem agora vou proceder à fase seguinte do nosso fluxo de trabalho que é adquirir extrair este conteúdo para o meu ambiente de trabalho faço o download primeiro neste formato mais rico para ser lido pelo Archive WebPage e no outro formato que é o formato WArc que é compatível com todos os arquivos da web com internet archive com arquivo .pt se enviarem este fecheiro nós conseguimos integrar no arquivo conseguimos cá está o meu arquivo web local que no fundo é uma pasta com fecheiros que eu depois posso integrar no repositório institucional eu dizia-vos que posso ler localmente os meus fecheiros é verdade eu só para vos mostrar instalei de propósito ali aquela ferramenta que lê no meu computador e portanto aquela terceira bolinha do fluxo que ali está o replay web page significa que quando criarem um arquivo da web local podem offline tendo esta ferramenta ler os fecheiros que gravaram localmente agora tem outra demo que é gravar muitas páginas e digo muitas são mesmo muitas desculpa cliquei aqui no lugar errado vou vou tenho que ser aqui correto muitas são centenas de páginas e vamos ver como funciona vamos abrimos o arcaio web page a mesma coisa aqui estou a repetir para consolidar criei uma pasta portanto vou criar uma pasta para esta minha demo e aqui vou mostrar como se gravam muitas páginas e sobretudo o que acontece quando pretendemos gravar muitas páginas vou aqui gravar novamente o site da Câmara Municipal de Lisboa mas desta vez vou escolher umas páginas que mudam mais vezes que têm conteúdos novos frequentemente aí está um bom motivo para gravar páginas frequentemente neste caso das notícias da atualidade então vou dar vários cliques sabendo nós que cada clique é uma página gravada e cada link que nós não clicamos é uma página que fica por gravar é um conteúdo que fica por gravar vou fazer isto muito lentamente há aqui uma aprendizagem a fazer que é sobretudo de habituação pode acontecer convosco quando usarem o arcaio web page querem fazer certas coisas e só com a prática é que veem a melhor maneira de trabalhar significa que se tiverem um conjunto de notícias já previsto que gostariam de gravar isso seria o ideal eu proponho o seguinte agora vamos fazer uma paragem aqui na nossa gravação nesta altura temos 63 megas mas isto depois são 63 megas porque tem tudo preparado para apresentar na verdade o tamanho é menor então vou ver tenho estas páginas que eu gravei o arcaio web page na altura em que eu vou extrair um fecheiro para guardar no meu computador permite-me selecionar apenas algumas páginas imaginem que eu dei uns cliques por engano e não quero guardar certas páginas posso fazer uma seleção e esse conteúdo que eu selecionei dentro do arcaio web page vai ser selecionado para ser extraído para o meu arquivo local ficando o outro para trás portanto aqui é o mesmo processo fazer download download há aqui um aspecto como vê está no meu ambiente de trabalho aqui quero reforçar e estou sempre a ver isto que é gravei posso ver localmente como vêem estou a visualizar isto já no meu próprio computador mesmo que estresse online funcionaria falava eu estava a dizer que queria gravar muitas páginas gravei algumas notícias mas quero gravar mais ou seja eu consigo acrescentar gravações naquela pasta que preparei para a gravação das notícias já tinha gravado as quatro primeiras e agora vou gravar as quatro seguintes e vou propor-vos o seguinte é uma boa prática abrir nova tab abrir nova tab de cada vez que gravamos porquê porque assim nós conseguimos ter algum controle algum controle das nossas gravações vamos abrindo tab e estamos sempre a ver estamos sempre a ver a página em que estamos não nos perdemos porque se formos clicar numa aparece-nos uma página só com o conteúdo daquela notícia e não conseguimos depois temos que voltar para trás gravar outra vez uma que não queríamos abrir nova tab abrir nova tab portanto é uma prática que vão ver que funciona bem e um computador normal pode bem com 20 30 tabs abertos que não há problema é assim que funcionam os arquivos da web também só que de forma automática os arquivos da web não é mais do que um processo automático de descoberta aqui já estou a abrir a página do archive web page para ver os resultados e veem que eu já tenho muito mais notícias do que aquelas que tinha há pouco portanto acrescentei à minha gravação outras que eu queria que tivessem ficado dentro dessa dentro daquela pasta que dediquei à gravação de muitas páginas a questão é quantas páginas tem o site da Câmara Municipal de Lisboa é como o Fado quantos becos tem Lisboa tem centenas tem milhares nós no arquivo temos o limite aqui já estou já estou a fazer demonstração do download destes fecheiros mas estava a fazer o comentário que no arquivo nós temos o limite nas nossas recolhas genéricas de 10 mil links cada site para um site enorme como o portal da Câmara Municipal de Lisboa pode não ser suficiente e humanamente é quase impossível nós atingirmos esses 10 mil de maneira que a estratégia é de marcar bem o objeto da nossa recolha e arranjar processos quantas vezes vamos fazer isto quais são os conteúdos mais importantes a gravar mais vezes e talvez ir por aí se não for esse o caso há ferramentas automáticas para o fazer gravar Twitter já aqui estamos que é algo muito desejado e acho que funciona bem por isso foi logo a primeira demo que eu coloquei depois desta gravação genérica de páginas é simples basta sabermos o endereço de um canal Twitter neste caso do programa passaporte para as competências digitais e eu vou gravar o Twitter por fora ou seja vou gravar sem fazer login e há algo que eu aconselho o Twitter apresenta os seus conteúdos verticalmente e então para recolher conteúdos verticais como os do Twitter o Archive Web Page tem uma funcionalidade que é o piloto automático que carregando faz o seguinte vai rolando a página e carregando os conteúdos à medida que vai rolando a página quando acharmos que chegou a altura ou que já é suficiente a nossa gravação paramos reparem como isto pode ser útil para as organizações gravarem os seus canais e terem um testemunho daquilo que publicaram a determinada altura eu aqui já vou parar reparem posso parar ou continuar reparem que isto é muito útil dizia eu para as organizações gravarem os seus conteúdos de uma forma personalizada como eu estou aqui a fazer que achei que valia a pena também gravar aquela página que ali estava antes de continuar o piloto automático é isto muito simplesmente que se propõe com o Archive Web Page que as organizações cuidem da produção de conteúdos onde investem tanto esforço tantos recursos humanos vou parar e faço aqui uma avaliação como podem ver 12 megas não foi muito vou ver agora o resultado dentro desta dentro da própria dentro do próprio Archive Web Page isto é interessante porque de facto ficou gravado com o Twitter corre bem com outras redes sociais não tanto mas por exemplo nas últimas eleições nós gravamos os canais de Twitter dos partidos alguns das campanhas e também temos estado a gravar os canais das redes sociais do governo aqui é o processo normal vou fazer uma descarga portanto vou adquirir estes fecheiros para o meu arquivo da web local a minha pasta local espero que esta demonstração do Twitter vos tenha agradado porque eu vou demonstrar outra que seria interessante ter e que causa outras dificuldades o Facebook como gravar páginas do Facebook primeiro vou criar uma página uma pasta para a gravação do Facebook e vou primeiro caso gravar o Facebook por fora sei o nome de um canal do Facebook vou colocá-lo aqui também das competências digitais e grava bem é o mesmo método vou rolá-lo neste caso verticalmente para ver o que resulta posso fazer isto manualmente eu prefiro no caso do Facebook fazê-lo manualmente em que os conteúdos vão sendo descarregados e eu tenho de dar tempo para que coisas interativas como vídeos corram para ficarem gravados reparem que isto é uma aplicação esta extensão archive web page baseada em browser significa que nós hoje em dia para termos gravações de websites com qualidade usamos browsers porque os sites são feitos e as aplicações são feitas para serem reproduzidos por browsers se nós fizermos passar esse conteúdo por um browser apanhamos interações várias que antigamente uma gravação mais convencional não conseguia fazer portanto enquanto estava a fazer estes comentários parei a gravação como é 109 megas de facto as páginas do Facebook têm este peso maior peso em informação e também peso nas organizações 70 e tal por cento 78 80 por cento das organizações usam Facebook e investem muito esforço aqui este vídeo eu não cliquei lembram-se como eu não cliquei não vai reproduzir é preciso dar tempo no Facebook aconteceu isto gravei bem mas depois a reprodução o Facebook fechou o Facebook não é uma não não tem em vista no seu modelo a preservação tem em vista a criação de conteúdos que circulem entre utilizadores muito bem identificados e com especificidades muito grandes quando nós estamos a ver algo no Facebook nós estamos a ver um conteúdo estamos a ver um conteúdo produzido por tal pessoa que a amiga de tal pessoa que gosta disto gosta daquilo portanto estamos perante essa complexidade toda no entanto o que aconselho é que ainda assim sendo difícil reproduzir que adquiramos para o nosso que gravemos na mesma e que guardemos as páginas os conteúdos que estão no Facebook porque pode acontecer que no futuro haja forma de fazer uma reprodução desta uma reprodução destes conteúdos eu aqui vou propor-vos outra coisa uma experiência que é gravar o Facebook em login que é algo que só devem fazer em circunstâncias especiais como isto é gravado em browser todas as interações que estão no Brasa serão gravadas significa isso que podem ser gravadas coisas que têm a ver com o vosso perfil e portanto gravações com login eu aconselharia que fossem gravadas sim mas mantidas dentro da organização que não tivessem acesso público é a mesma coisa eu introduzo o URL do canal que eu quero gravar como já estou logado eu tive que fazer isto numa máquina diferente onde tinha a minha conta aberta uma conta que eu criei só para fazer experiências como curador digital e então gravei uma página no Facebook por dentro e de facto obtemos mais coisas não sendo certo também que depois as consigamos reproduzir portanto em relação ao Facebook gravar por dentro podemos recomendação até de quem criou o archivo webpages que estamos a usar para fazer estas gravações entramos no browser entramos na nossa conta de Facebook e depois então gravamos porque se o fizermos quando estivermos a gravar pode ser que a nossa interação com a caixa de login fique também registada a algures no ficheiro e não é bom portanto a mesma coisa que aqui repeti mas gravado por dentro isto é interessante e agora vou passar vou passar adiante porque vos queria mostrar outras coisas neste caso eu gravei como disse o Facebook numa máquina à parte porque não conseguia na máquina em que estava liberado da minha palavra passo para entrar na minha conta estas coisas tem que se lhe diga não é verdade quando os conteúdos são fechados por isso eu quero mostrar-vos o seguinte eu tenho aqui o meu arquivo mas eu posso acrescentar coisas que não estavam aqui posso ir buscá-las a algures onde elas estejam dentro da própria extensão Arcavo Webpatch portanto eu gravei noutra máquina mas eu posso ir buscar o ficheiro que eu preciso para ter uma coleção que eu possa ver como vem aqui do lado direito diz que este ficheiro foi importado do meu ambiente de trabalho para que eu o pudesse agora ver aqui até na própria extensão Arcavo Webpatch explorem esta funcionalidade de importar ontem experimentei também uma rede nova que é não é questão de preferência eu não mostrei aqui o Instagram mas mostrei o TikTok porque porque é interessante todos os canais onde se onde se divulgam conteúdos onde uma organização divulga conteúdos deviam estar dentro desta desta vontade desta necessidade de cuidar desses canais e ver e até guardar até gravar as coisas como lá aparecem no seu contexto aqui tem uma coisa relacionada com Lisboa valeu a experiência aqui o processo é o mesmo como vêem isto reproduz bem correu bem nesta rede social a rede Pinterest também é muito usada eu não experimentei aqui mas deixo da vosso cuidado vou falar sim algo interessante que é gravar vídeos YouTube embebidos isto acontece muito nas organizações tem os sites e vídeos do YouTube embebidos lá o Archive WebPages consegue gravar os vídeos embebidos do YouTube com algumas reservas já vou mostrar-vos aqui vou experimentar esta exposição que certamente já conhecem Água Vai está no site da Câmara Municipal de Lisboa que tem vídeos do YouTube embebidos na página portanto eu fiz um processo normal de gravação e como vêem está a gravar e nem é preciso deixar o vídeo correr até ao fim porque quando nós formos ver já está aquele botãozinho verde lá em cima na extensão Archive WebPages indicando que o conteúdo já foi completamente descarregado só quero mostrar-vos que convém sempre correr as páginas até ao fim não vai haver mais conteúdo e como vê 49 megas para dois vídeos não foi muito sendo que os vídeos são significativos no peso das gravações no tamanho dizia eu que consegue gravar e consegue reproduzir portanto isto já estou a ver aqui a reprodução já estou funciona bem muito bem o que às vezes acontece é quando tiramos estes vídeos do contexto se o software desse contexto para onde nós tiramos o vídeo não é capaz de ler o ficheiro que nós lá colocamos às vezes temos o vídeo gravado e ele não é reproduzido no arquivo.pt temos tido alguns casos desses em que gravamos vídeos mas devido à a versão do software de leitura que estamos a usar às vezes há-lhe uns períodos em que não conseguimos reproduzir os vídeos mas isso é uma questão de depois ir ajustando o software de reprodução ao software que gravou que é muito fácil eu dizia que tinha algumas reticências sabem que nas vossas extensões do Chrome por exemplo há muitas outras coisas aqui neste espaço vazio que eu estou a mostrar havia aqui extensões para o YouTube e extensões para por exemplo para o Google Drive a recomendação dos a recomendação dos desenvolvedores do Archive WebPages é que para os vídeos ficarem bem gravados com o Archive WebPages devemos apagá-las não há problema devemos apagá-las da extensão eliminá-las e depois podemos sempre no nosso no nosso browser recuperar essas essas definições que já estavam por default já estavam aí colocadas de maneira que para gravar vídeos se tiverem algum problema têm que ir às definições das vossas extensões e se houver lá alguma coisa YouTube alguma app do YouTube apaguem para não entrar em conflito com o gravador do Archive WebPages em outros formatos isto era conversa que daria para outra formação os vídeos são muito difíceis de gravar precisamente por isso porque há múltiplos formatos de vídeos aqui vou fazer o mesmo processo e recordo para as pessoas que chegaram mais tarde portanto vou vou criar uma pasta e dentro dessa pasta eu vou gravar esta página que tem um vídeo não é do YouTube é um vídeo e é um vídeo no outro formato neste caso correu bem gravou e o vídeo reproduz depois de eu o ter gravado como vêem a gravação da web é algo posterior à criação dos conteúdos da web significa que por vezes nós queremos gravar uma coisa e não temos o software adequado porque entretanto a tecnologia evoluía cá está cá está a gravação cá está a gravação do vídeo que correu muito bem boa prática sempre e sempre a reforçar adquirir estes fecheiros para o meu arquivo local e depois destas demonstrações que podem rever quando o vídeo vos chegar e cujas dúvidas podem também enviar para nós se as tiverem nós podemos dar algum apoio vou passar a falar brevemente do web recorder que foi este grupo que desenvolveu esta ferramenta magnífica e outras portanto atualmente chama-se web recorder ponto net nem sempre fui assim e porquê é que nós recomendamos isto porque é uma ferramenta aberta disponível para a comunidade e como vêem o arquivo usa as ferramentas também do web recorder ponto net concretamente para reproduzir as páginas que podem ver no arquivo portanto é um grupo que tem muito mérito porque desenvolveu isto ele já tem alguma história e noutros tutoriais anteriores eu até apresentei com outro aspecto em 2016 eles estavam eles tinham uma parceria com o com o projeto Horizon em Nova York era uma um arquivo de arte contemporânea que queria que as manifestações artísticas digitais dos artistas fossem gravadas e esta e esta ferramenta começou a ter a sua primeira aplicação na gravação desses conteúdos mais dinâmicos que eram produzidos para a web eles ainda continuam a ter este software num serviço que hoje mudou de nome que se chama Conifer e que também podem experimentar entram e podem criar uma conta e gravar com o Archive Web Page ou com este software lá neste Conifer é a história deles só para vos dizer que em 2019 este projeto tornou-se independente do Ryzen e depois aqui dei aqui alguns cliques desculpa sem querer fora do lugar e que atualmente se chamam WebRecorder .net WebRecorder .net é este guarda-chuva digamos assim que abriga muitas aplicações úteis aconselho e também se tiverem colegas do Departamento de Informática que deem uma vista de olhos por aqui tem muita coisa útil que eles podem usar e ajudar-vos dentro da vossa organização aberto com formato normalizado o que se grava com estas ferramentas funciona no arquivo .pt no internet archivo e noutros arquivos do mundo ultimamente eles agora têm o apoio do organismo internacional para os arquivos da Web este consórcio International Internet Preservation Consortium portanto são muito confiáveis e a recomendo vivamente eles agora estão a ter uma colaboração muitíssimo interessante que eu aconselho a visitarem eles estão a ter uma colaboração neste projeto que se chama Arquipélago que é o seguinte ele o arquipélago é um repositório digital que tem muitos conteúdos digitais e entre eles a novidade é que tem também websites gravados com arquivo webpages e reproduzidos com arquivo webpages e o melhor é que estão integrados dentro do site portanto tem assim uma espécie de ficha de metadados isto é baseado em Drupal portanto eles conseguiram personalizar fazer um template de metadados para os diversos objetos digitais e também para arquivos da web para páginas web gravadas isto é muito interessante eu aconselhava a verem isto e a minha esperança era que os desenvolvedores de produtos para repositórios digitais em Portugal fizessem algo semelhante a isto ou seja que procurassem nos seus produtos fazer alguma integração de gravações web para que as organizações pudessem de certa maneira fazer as suas gravações e apresentá-las no seu repositório se preciso fosse e de uma forma muito limitada acho que isso era um grande impulso para a preservação da web nas organizações e de uma forma muito mais muito mais localizada até porque nós em Portugal temos o arquivo .pt que preserva a web portuguesa de uma forma vasta e genérica mas falta comunidade prática quanto mais pessoas perceberem do que é que estamos a falar o que é que estamos a fazer mais fácil é tratar de alguns problemas mais fácil é passar conhecimento esta é a ideia por isso é que eu me detivo um pouco neste slide reparem que volta a este slide três fases da preservação gravar armazenar e reproduzir que nós praticamos no arquivo .pt e que conseguimos de certa maneira fazer com o arquivo .page gravámos com o arquivo .page mas um dos fecheiros que obtivemos é um fecheiro normalizado e é um ISO portanto conseguimos um fecheiro .wark e conseguimos reproduzir este fecheiro geralmente a palavra e o software que se usa para isto tem este nome o e-back também o podem encontrar no link do arquivo .pt barra o e-back estamos a falar do software que está reproduzido mas as fases são as mesmas reforço que este formato .wark é o formato ideal formato recomendável para guardar páginas web é independente de plataforma e é reproduzido por este software geralmente designado por esta palavra também quero fazer um comentário adicional a este slide tudo isto é complementar ou seja gravamos ótimo mas gravar um site não é a única forma de preservar a web fazem uma exportação em pdf de uma página que vos interesse ótimo por exemplo guardam os fecheiros no vosso computador local com html o css e tudo a funcionar e mesmo que já não esteja em linha guardam todos os fecheiros que compunham o website ótimo há instituições que ainda têm os sites de 1998 porque têm lá as pastas todas ótimo também isso é preservação da web tudo isto é complementar ou então mesmo mesmo aquelas print screen que nós fazemos para nos lembrarmos naquele dia uma página estava assim de determinada forma é muito insuficiente mas é complementar como dizia bem seguindo para adiante e só uma referência breve havia ali um slide em que eu dizia vamos gravar uma demo em que eu dizia vamos gravar muitas páginas aqui está a ferramenta do web recorder que grava automaticamente um site inteiro tem aqui um link eu já experimentei no meu computador até foi com o site da Câmara Municipal de Lisboa em 20 minutos gravou o conteúdo que estava público naturalmente no portal de Lisboa funciona muito bem recomendo tem que pedir ajuda aos ao departamento de informática porque exige trabalhar na linha de comandos um pouco embora não não sendo muito avançado parte 3 e já estou já estou a terminar temos 2 minutos o arquivo municipal de Sines teve uma colaboração interessantíssima connosco eles durante um ano mais de um ano já fizeram gravações com o web recorder das páginas que eles achavam que documentavam a vivência do Covid no Conselho elas criaram um fluxo de trabalho definiram ali quem quando recolhe o que esta apresentação foi feita no encontro de história do Alentejo Litoral e está a público estes slides estão perito de um slide que eu retirei de lá a doutora Sandra Patrícia a quem agradeço a colaboração e a quem eu proponho que emitem teve esta colaboração conosco e eu estive há dias a fazer o resumo do que nos enviaram eles gravaram tem esses fecheiros com eles que testemunham a vivência do Covid e outros eventos importantes e enviaram-nos os WArcs portanto os fecheiros standard nós integramos no arquivo e alguns já estão disponíveis e foram eles que gravaram estão numa prática foi interessante a colaboração para uma coisa destas naturalmente convém falar connosco porque como é como existe alguma curadoria de parte a parte até para balanço será sempre uma colaboração que é necessário falar connosco mas aqui estamos abertos desde que seja útil às duas partes outra referência que quero fazer ao jornal Lisboeta jornal local o Corvo que cessou em 2019 e que tivemos uma colaboração com o seu criador Samuel Alemão que não queria que o site morresse apesar de já não estar a ser alimentado com notícias novas então em colaboração connosco melhorou fiz umas gravações com o Arcaivo Webpages também eu e eu em colaboração fizemos e a sua equipa fizemos gravações descobrimos o que faltava para completar deixámos a melhor versão possível à data de 2021 e este site foi colocado no serviço que o Arquivo.pt tem Arquivo.pt Memorial vamos ao Google encontramos o Corvo.pt clicamos e a surpresa é que somos reenviados para o arquivo para a melhor versão possível do site o Jornal do Corvo isto é uma colaboração também interessante que recomendo que emitem nas vossas organizações outra que não posso deixar de referir porque corresponde àquele esforço isto é feito no Nairon esta biblioteca digital que aqui vem esta apresentação este repositório com o Movitur portanto o Museu Virtual e fizemos esta colaboração em que procurámos integrar no Nairon registros de sites web sobre turismo o resultado foi muito a favor dos sites de turismo que como foram identificados e tratados tiveram depois uma gravação melhor conseguimos gravá-los melhor e alguns usamos o Arquivo WebPages e digo-vos que devem clicar neste link onde podem descarregar este livro de Passed Web em inglês mas tem conhecimentos ótimos partilhados do mundo inteiro sobre o que se tem feito e o que se pode fazer em relação à preservação da web o seu editor principal foi o gestor do arquivo Daniel Gomes e este teve um impacto mundial muito interessante importante porque é o estado da arte sobre esta questão Obrigado Ricardo ótimos esclarecimentos obrigado e esse link para o livro vou já consultar eu queria entretanto deixar-te presente que temos algumas questões que foram colocadas no bate-papo e eu julgo que tem a ver também um bocadinho com uma questão que referiste no início por exemplo se podemos em vez de usarmos uma extensão no Chrome já agora a extensão só pode ser instalada no Chrome no Brave ou no Edge ferramentas que usam a tecnologia base que é o Chromium se em vez de usarmos uma extensão de um browser do navegador de acesso à internet se podemos usar o programa aquele programa que referiste que se pode instalar no Linux Exatamente podem usar a aplicação local a aplicação desktop podem encontrar lá no site eu experimentar e funciona no meu no meu computador está no meu computador não preciso do browser e corro aquilo e é um exec é um fecheiro executável para isso tem que apenas poder instalar algo no vosso computador sim Ok pelo que eu percebi pode ser instalado em Windows em Mac e em Linux não é? Eu julgo que vi lá esses esses os atalhos para a instalação nesses sistemas operativos A extensão portanto a extensão pode ser instalado nesses três que referiu sendo que no Linux tem que instalar o Chromium que é o Chrome para o Linux e funciona Para o Mac é possível instalar no Mac é possível instalar o Edge portanto em vez de usar o Safari onde não funciona usam o Edge e já funciona Ok e essa era uma questão que tinha sido colocada aqui pelos dos participantes também Já agora eu aproveito enquanto se quiserem a sala está aberta podem colocar outras questões seja no bate-papo seja falando aqui connosco conversando aqui connosco eu enquanto isso enquanto as colegas estão a preparar para deixar as suas questões eu aproveito para informar que no bate-papo está já o link para avaliar esta sessão é muito importante podemos avaliar e perceber como é que correu esta sessão para fazermos tempo melhor e nesse sentido deixamos o link aqui presente para que possam clicar sobre ele e avaliar este webinário enquanto estamos neste momento nesta conversa sobre as funcionalidades do Web Recorder e como podemos nós próprios gravar páginas web eu tomei nota para gravar ali as redes sociais do Passaporte de Competências Digitais obrigado pois o Elgar está lá eu vi logo está lá nos vídeos quero gravar rapaz bem acho que acho que as organizações empreendem tanto nas redes sociais e seria uma pena não gravarem estes conteúdos de uma forma complementária eu acho que a meu ver todos os conteúdos que estão no Facebook por exemplo deviam ter uma réplica a algures num formato aberto porque o que está a acontecer é que não se consegue por vezes posteriormente aceder a estes conteúdos porque estas plataformas mudam sim é verdade e ótimo pronto não é mal nem bem a vida é assim as plataformas mudam e acho que as instituições têm essa responsabilidade de garantir que que a sua produção fica registada no melhor formato possível e acho que ficaria muito incompleta a preservação se dispensassem a gravação das páginas web e se não dedicassem recursos humanos para gastarem uma hora por mês a fazer isso este slide que estou aqui a partilhar isto é uma grande novidade isto é das maiores novidades do arquivo para o ano 2021 o arquivo ao longo de 2021 desenvolveu uma funcionalidade chamada save page now que no fundo grava a página não na hora estou a ver uma coisa quero gravar não tenho nem extensão archive web page nem tenho nenhum computador uso esta funcionalidade que permite introduzindo aqui o endereço da página fazer o que nós fizemos com o archive web page no fundo é um archive web page dentro do arquivo sendo que os conteúdos já ficam do nosso lado portanto do nosso do arquivo.pt em menos de 48 horas estarão disponíveis no arquivo isto é uma enorme novidade está de parabéns a equipa que o desenvolveu sobretudo o Pedro Gomes que foi quem primeiro começou a preparar este serviço fantástico vai merecer uma celebração e um novo ordinário para nós vermos como é que isso se faz então para pousarmos esta nova função que há de surgir que há de ser estreada entretanto para depois podermos gravar páginas web diretamente no arquivo.pt está prometido o Pedro que é o próximo apresentador Pedro Gomes que é o apresentador do próximo webinar do arquivo sobre as boas práticas para fazer bons sites que se possam preservar fica prometido então uma demonstração desta funcionalidade no caso de já estar disponível ah isso é ótimo isso realmente é uma boa deixa para nós partilharmos esse nosso próximo webinário eu até vou partilhar aqui a tela se for possível temos o nosso próximo webinário dedicado aqui a casos práticos e a boas práticas de arquivo de páginas web ou melhor de construção de páginas web para que possam ser facilmente arquivadas no dia 9 de dezembro dia 9 de dezembro às 10 horas da manhã vamos partilhar esse esse webinário como vamos realizar esse webinário precisamente com o Pedro Gomes como o Ricardo referiu que vai se tudo correr bem se já estiver estreado entretanto mostrar-nos uma nova funcionalidade do site arquivo.tm excelente obrigado sem dúvida portanto como estava a referir este é o nosso próximo webinário para o qual já estão todos convidados dedicado como disse às boas práticas também no dia 9 de dezembro às 10 da manhã com o Pedro Gomes Obrigado até à próxima Da minha parte resta-me apenas agradecer despedirmos obrigado a todos deixamos o link por favor reitere este pedido deixamos o link no bate-papo para que possam clicar sobre ele e avaliar esta ação e assim podemos melhorar esta webinária também e entretanto boas utilizações da extensão e gravações para preservar aqui das páginas web obrigado a todos